Autoriza a arbitra! Começa a decisão em Itaquera! Olha o lançamento, mais uma vez o Corinthians chegando. Lá vem Ilene, vai tentar... Ela pega na carrinha, mas já tinha um impedimento prévio. Mais um lateral já cobrado, desvio de cabeça na área, pegou de primeira, Vick no travessão! Vick Albuquerque, a gente sabe do poder de definição que ela tem, uma belíssima batida. A Jaqueline desvia de cabeça e ela pega do jeito que vem. Depois a Marisa patinou, levanta, divide, faz um passo na frente, tá tudo valendo. Diane tem que tomar cavadinha, a bola passou, chegou Jaqueline, ganhou no campo, preparou, bateu! Passa à esquerda! Finalização da Jaqueline! Trombando, ganhando, lutando. Quase 12 minutos, lá vem ela de pé direito, direto! Lelê foi buscar! É, ela foi mesmo, ela foi pra surpreender. Vamos ver essa cobrança da Tamires, levantou, fechadão! Carlinha baixou nada, olha a Vick! Salve em cima da Liga! A Vick que só não fez o gol porque a Letícia Alves, em cima da Liga, tirou e depois a Aline deu o bico pra longe. Ó a saída aqui da Robinha com a Fê. Robinha lançando pra Aline, Aline dominando, Ariel passando, pó esticado, Ariel correndo demais, enganando a Marisa, entrou na área, pintou primeiro, bateu fraco! Pra defesa da Lelê! Vem a hora de jogo! Ó o lançamentaço! Gabi Potini manda pro meio! E o corte é providencial! Cobração autorizada! Gianni, pé direito, levantou o toque! Gol! Do Corinthians! Jaqueline, de cabeça! No limite do campo! Na linha de fundo, com pouquíssimo ângulo! No levantamento perfeito da Diane! Condição legal! Jaqueline, por cima da Carlinha! Autoriza a Edna Batista! Vamos! Pro segundo tempo da final! Vai todo mundo pra área! Rafa Mineira, levantamento! Maressa, sobe! Tarciane tira! Em baixo do travessão, a Malice brigou! Marisa tomou! Milene acionou a Diane! Lava ela outra vez, armando por dentro! Gabi Zanotti preparou pra Vick! Desviou! No travessão bateu na Carlinha! Ela pega! O chute desvia na Mimi! Bate no travessão! Pinga na pequena área! Chega a tocar na Carlinha! Aí o rebote é da Kati! Robinha vem pra tomar! Não tomou! A Kati conseguiu o passe pra Marisa! Abriu! Gabi tá chegando! Olha o cruzamento! Tarciane! Gol! Do Corinthians! Tarsiane! De cabeça! Gira! Aline! Boa bola da Aline! Bela bola pra Dudinha! Dudinha arriscou! Gol! Gool! 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 Do São Paulo! Gol, tudinha, iluminada, acabou de entrar, primeiro toque, calcanhar, Tamires, tentou Carlinga vai voltar, gol, do Corinthians, Vick Albuquerque, tava lutando muito pelo gol, né, aí o desvio de cabeça, olha a bola pro meio, gol, do Corinthians, acabou de entrar, não tinha 30 segundos em campo, que estrela, Jennifer, Jennifer devolvendo o cruzamento, o Gaster pintou, Carlinga salva, vai dar remote, Fernanda tenta Carlinga de novo, era Duda Sampaio agora, na segunda tentativa, proteção da Yasmin, vai terminar, a Edna pede a bola, e vai terminar assim, o Paulistão 2023, com título corintiano, o Corinthians, é campeão Paulista 2023, e é campeão de tudo do futebol feminino, Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil, Paulistão, é tudo do Timão! E agora o troféu, o momento esperado, a coroação de um trabalho perfeito, de um ano mágico pro Corinthians, presidente do Corinthians e o presidente da federação juntos, levando o troféu, entregando pra capitã Tamires, ela vai levantar a taça, as campeãs paulistas de 2023, troféu levantado, um, dois, três, Corinthians campeão paulista! Campeão de tudo em 2023, troféu levantado e parabéns ao Corinthians por esse trabalho mágico do futebol feminino e que tenhamos outros grandes trabalhos como o Corinthians, outras grandes equipes vencedoras, e o troféu que a Grazi levantou ali, junto com a Grazi, e agora vai passar de mão em mão do Corinthians campeão!